E aí galerinha, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos tirar algumas dúvidas de vocês, né? Pedi pra vocês mandarem perguntas no meu Instagram pra fazer o Tragando Perguntas e vamos gravar. Já tô selecionando, tá? Perguntinhas aqui do YouTube. Depois desse vídeo aqui eu vou editar, lançar ele, voltar, já separar pra gravar amanhã de manhã os próximos dois Tragando e deixar no coach já pra não perder mais. Então, mandem suas perguntas aqui embaixo, por favor. A galera às vezes esquece, tipo, eu faço um vídeo só respondendo pergunta. Aí beleza, o cara não tinha nenhuma dúvida. Aí no próximo vídeo, quando eu não vou pegar as perguntas, que é um vídeo olhando notícia ou fazendo alguma coisa, as pessoas esquecem. Então, manda aqui nos comentários, tá bom, galera? E aproveita e me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo. Uma sinha na tela. E, hehe, ó, você que tá revisor manual do YouTube, que vai ver se esse vídeo aqui pode ou não ser monetizado, aqui é tudo brincadeirinha, tu pode ver que eu censuro quase tudo, eu altero as palavras pras pessoas não saberem do que eu tô falando. Então, pô, libera a monetização aí pra nós. O gato é um bicho muito maneiro, né? A grama tá alta aqui em casa, né? Choveu bastante esses dias, teve um temporal sinistro aqui no Rio. Final de semana inteiro chovendo, semana inteira com tempo chuvoso. Então, a grama cresce muito. Aí a brisa fica andando assim, no meio da grama, parece uma caçadora mesmo. Pô, muito legal o gato, cara. Vocês deviam ter um gato. Vocês têm bicho? Sempre pergunto isso. Gosto de ver a galera comentando embaixo. Tá, o Matheus aqui, ele manda que sempre que ele vai dar um dub, ele quis dizer deb, né? Sempre que vai dar um deb, ele fica com tosse pra caramba, com pegar uns dois dias, se ele sabe algumas dicas de... Se ele sabe. Se eu sei algumas dicas de redução de dano pra deb. Cara, eu acho que você deve tá dando o hot deb, que é aquele deb quando ainda tá quente. Tá efervescente ainda a superfície que você vai dar o deb. Seja cerâmica, titânio, vidro, não importa. É... Tem alguns cálculos desses na internet. Tipo assim, você fica com 40 segundos esquentando e espera esfriar por um minuto. Tem algumas doideiras dessas na internet ensinando, né? Algumas tabelinhas dessas. Tem as meninas do Girls in Green, que ensinam isso muito também. Tem a Alice, do Alice in Greenland, que é a menina que mora no Canadá, que dá muito deb também, gosta muito nos concentrados, ela fala bastante sobre isso também. Então você consegue achar essas informações na internet. Eu acho que você deve tá fazendo isso com a temperatura muito alta. Você tem que dar uma esfriada na parada. Não é pra, tipo, jogou maçarico ali, esquentou, esquentou, esquentou o deb e logo depois já bota o concentrado. Não. Esquenta, 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 espera esfriar. Aí depois você bota o concentrado. Você não precisa botar 300 graus, senão você vai destruir seu corpo por dentro, literalmente. Pra quem não sabe, deb não é esse bagulho aqui não. Inclusive o nome é por causa disso, sabiam, galera? Tem esse negócio que os americanos fazem, o deb? Porque é alguma viagem muito louca de alguém que tava muito doido, que falou que quando você dá o deb você fica... E ficou, deb. Bom, pelo menos foi assim que me contaram e eu acreditei. Tem algumas coisas que é difícil saber a origem, né, cara? De verdade. Você vai pelo que as pessoas contam. O que for mais difundido às vezes vira verdade. Oi, Brisa. Dá oi pras pessoas. É assim que eu disse que ela fica quando tá igual uma caçadora, tá vendo? Sei que eu não sei se eu falei isso pra vocês porque... Acabou o espaço da câmera, então eu não sei o que eu gravei ou não. Fiquei muitos minutos falando sozinho. Vou regravar o vídeo inteiro agora. Ai, ai. Bom, como eu falei agora pra vocês, mostrando a brisa ali, eu dei mole. Não verifiquei o espaço da câmera. Fiquei quase 10 minutos falando sozinho. Tava acabando o vídeo já. Quando eu fui ver... Ué, não tá gravando. Acontece. Bom, galera, sabe o que acontece também? De você usar o cupom TOMAZININABECELITE, ter 5% de desconto, tá bom? Chega lá na Back Elite, vai ter 5% de desconto usando o cupom TOMAZINI, vai garantir o seu frete. Provavelmente, se você comprar um vape ali de 400, 500 reais, já dá uma moral no frete pro Brasil quase todo. Além disso, o site inteiro, ou quase todo, pra não falar besteira, em 3x sem juros, tá? O cupom vale não só pros vapes, mas pra peças de reposição, qualquer outra coisa que você queira comprar lá no site da Back Elite. E além de ter esse descontinho usando o cupom TOMAZINI, os caras têm um frete rápido. Serviço de pós-venda bom pra caramba, se você tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo usar, se tiver algum tipo de defeito de fabricação, né? Eles trocam rapidinho pra você. Então, vai lá na Back Elite, usa o cupom TOMAZINI. E também procura as Flavor Balls que acabaram de lançar, The Yellow Finger. Sabores novos, tá? Melancia, tutti-frutti e terpeno de AK-47. Tô doido pra experimentar. E também vou lançar uma piteira... Eita, caralho, cara. Formiga, mané. Caraca, mané. Ficou doido, hein? Meu Deus, tá bem perto de um formigueiro. Ai, galera. Como eu ia dizendo, The Yellow Finger vai lançar a piteira triple, galera. Vai ter 3 piteiras dentro de uma só. Pra você fazer aquele chosen grandão, ou 3 chosen usando apenas uma folha da sua piteira. Maneiríssima. Super econômica. E dá pra fazer a redução de danos violenta. Aquelas piteiras mais longas do mercado, assim, piterona, que você só vê de vidro, geralmente. Enorme. Vai ter. Vamos voltar pras perguntas, porque, né? Eu já tinha gravado tudo e vou ter que fazer de novo, porque eu sou um José Mané. Vamos lá. O João Carlos perguntou o que eu penso sobre a legalização da cannabis. Cara, essa pergunta é meio óbvia a resposta. É óbvio que eu sou a favor. Mas aproveitando pra acrescentar alguma coisa, eu acho que a gente vai demorar muito pra conseguir. Mas se nós vamos conseguir, e vai ficar nas mãos das mesmas pessoas que hoje mantém ela proibida, né? Essa galera que vai lucrar, e a galera que morre hoje, que tá presa e por aí vai continuar sofrendo, não vão fazer reparação histórica nenhuma. Então, seguinte, a legalização vai chegar, mas não vai ser do jeito que eu gostaria, tá bom? Desde que a galera pare de morrer com essa guerra às drogas, desde que as pessoas têm um pouco mais de liberdade pra fazer suas escolhas, é um avanço. Não é o ideal, mas melhor do que as pessoas morrerem, né? Sofia W. Moore mandou aqui ó, qual é a melhor larica? Cara, as pessoas perguntam muito isso pra mim. Eu não tenho uma opinião formada, melhor larica, tá sempre variando. Mas uma coisa que eu gosto muito é de comidas salgadas. Geralmente as minhas laricas são preferidas sendo, sei lá, lasanha e churrasco, assim. Ou uma lasanha de churrasco, de repente, quem sabe. Maneiro, hein? A lasanha de churrasco. Top. Livre mesmo? Jesse.felina. Como assim? Ah tá, porque eu pedi perguntas tema livre. Sim, livre. Só não mandou a pergunta. Curtibong? O WillJr91 mandou aqui. Queria ver você e o Rakal bongando. E pergunta se vai ter marchas esse ano também. Cara, eu gosto do Rakal, gosto de bong, mas eu falo pouco com o Rakal e uso pouco o bong. Mas gosto dos dois, faria de boa, um encontro, um vídeo, trocarei ideia. Se ele estiver no Rio, pode vir aqui em casa, eu irei na casa dele. Gosto do Rakal pra caramba. E bong eu gosto também. Tem alguns aqui em casa, eu só não tenho muito hábito de usar. Deveria usar mais, inclusive, o bong, né? Mas gasta muito. E eu sou muito cabeçudo, tô sempre querendo. Então, se eu ficar o dia inteiro usando o bong, vai 10 gramas. A extração de preen com álcool de cereais 100% pode fazer mal à saúde? Cara, poder fazer mal à saúde, tudo pode, né? Mas o problema principal de você fazer uma extração com preen são as propriedades, né? As propriedades não, desculpa. As propriedades do preen, não. Mas as sujeiras que estão ali no preen, né? Pode ter bicho morto, pode ter amônia, pode ter terra, pode ter poeira, pode ter mofo, pode ter diversas coisas que não são muito legais. Então, se você só tiver o preen mesmo pra fazer essa extração e quiser mesmo fazer essa extração, dá uma lavada pelo menos nesse preen primeiro, tá bom? Tira aquele excesso de impureza, vai ver que vai sair aquela primeira água bem amarelada, fica tranquilo que aquilo ali que tá saindo não é THC. Então, dá uma lavadinha no teu preen primeiro e depois você faz a extração. Aí eu acho que rola. Eu acho que a erva, a qualidade da erva prensada tá melhor agora do que 5 anos atrás. O que acha? Cara, vai ser muito playboy eu dizer isso, mas tem mais ou menos um ano assim que eu não tô fumando preen. Tô fumando pouquíssimo, né? Agora, ainda mais depois que a Maria veio, não sei o que, eu tava reduzindo bastante o consumo. E tem uns camaradas aí que tem me fortalecido. Uma galera que me ajuda muito e tem me dado umas florzinhas, então eu não tenho fumado muito preen. Então eu não sei te responder essa pergunta. Mas eu acho que a tendência é sim melhorar. Tipo, a de hoje com certeza tá melhor do que 10 anos atrás e muito provavelmente melhor do que a de 5 anos atrás. Então, é... sim, tá melhor. Num Brasil legalizado, quais marcas venderiam erva? A do Hatch, com certeza. Com certeza a do Hatch venderia erva, mas seria muito pequena perto de uma Sousa Cruz, sabe, da vida. Ou se alguma outra mega empresa quisesse entrar nesse mercado. Pô, outra formiga, cara. Essa aqui eu peguei, matei. Desculpa, protetores de formiga. Mas me picou, já era. É, o Hatch seria um pinguinho dentro de uma Sousa Cruz, de uma Coca-Cola, sei lá, de empresas grandes de verdade que quisessem ganhar dinheiro com isso. Por isso que eu falei no começo que legalização vai vir, mas não vai ser do jeito que eu quero. O Aylan.lopes, que conselho daria para uma pessoa que só tem acesso ao prensado? Cara, primeiro conselho é procurar uma fonte boa, tá? Tem, pelo mesmo preço você consegue comprar coisas boas, coisas ruins, se você procurar, pesquisar bem, tá? É, provavelmente a sua mãe, quando ia no mercado, ou teu pai, ou pessoa que faz compra na tua casa, pegava encarte de vários mercados, ia anotando onde é que tem um precinho melhor para fazer aquela compra daquele produto, e por aí vai. Aí, Marimbondo, eu tenho muito medo de você, sai daqui. Passou aqui pertinho. Então, é a mesma coisa, cara. Vai pesquisando com os teus amigos, onde que está melhor, se tem algum contato bom, se algum lugar está com uma árvore melhor do que a outra, e vai pesquisando, tá? Primeiro passo. Segundo passo, busca sua independência financeira, busca morar sozinho, ter dinheiro para pagar suas contas, investir num grow e tentar plantar. É isso, não tem muito conselho para te dar, não. Porque sobre fumar, os conselhos seriam iguais, para prensado, para flor. Não tem muita. Tipo, prensado já foi flor um dia, né, galera? Tipo, é complicado. As pessoas acham que prensado é uma outra erva diferente. Não, é erva, só que pode ter sujeira junto. Pode estar podre. Várias coisas. Mas já foi flor. O apenas outro Lucas manda aqui a saideira, ó. Reutiliza o recheio do vape num beque? Não. Mas você pode reutilizar para fazer um nesconha, por exemplo, ou para fazer uma pomada para dor, para diversas outras coisas. Dá uma pesquisada aí que o recheio do vape dá para ser utilizado para diversas coisas. Caramba, agora na hora de encerrar, entrou um mosquito no meu nariz que está me incomodando demais, cara. Impressionante. Parece até alergia, mas eu senti ele entrando. Lazarento. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das perguntas de hoje, tá? Mande suas perguntas aí embaixo. Caralho, eu pisei num formigueiro. Puta que pariu. Ai, caraca. Deixa eu levantar daqui. Pronto. Fugiu do formigueiro. Vou ter que tomar um banho agora que está coçando pra caramba. Mas é isso, galera. Deixa suas perguntas aí embaixo, nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like. E, bom, deixa eu ir pro banho que eu estou coçando todo. Tá osso. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.